Se diz saudade da falta de vídeos, pois é, galera, pô, queria contar nesse vídeo o que aconteceu nesse meio tempo pra ficar quase três semanas sem postar nada, né? E retomar toda a caminhada novamente. Fica ligado aí, que a gente tem o que conversar. Ligue o piloto automático. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores comandantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Simulanderson, pra quem não me conhece, Anderson Lucas. Olha, pessoal, hoje, vídeo de bate-papo, queria conversar com vocês, reprogramar tudo aí que a gente estava planejando, tutorial de SDK, os tutoriais de voo, tudo, tudo, de tudo um pouco, tá? E também falar aí dos prazos também, da entrega dos aviões que a gente está trabalhando, a gente está fazendo bastante coisa no background, mesmo aí nesse meu sumiço, né, forçado, vamos dizer assim. Mas é isso. Bem, galera, é o seguinte, eu tive uma oportunidade imobiliária aqui na cidade onde eu moro, que era uma coisa almejada por mim e por minha família há muito tempo, tá? Há mais de dois anos, praticamente. Então, essa oportunidade saiu e, claro, né, a gente foi correr atrás de toda a papelada, documentação, reconhecimento de firma, entregar apartamento velho, blá, blá, essas coisas, todo mundo já sabe, né? Chato pra cacete. E essa não é nem a parte mais chata. A parte mais chata é fazer mudança. Puts, grilo, carregar as porra todas de um lado pro outro. Cara, quem já se mudou sabe o que que é. E é uma titica, sempre some alguma coisa. Nem o Google acha. Nem o Google acha, entendeu? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, tá? Esse tempo todo aí, praticamente, sem postar nenhum tipo de vídeo. A gente também teve o lance da internet, que foi o pior problema que eu já tive, né? Porque é uma falta de competência incrível da empresa que me vende internet, porque é um absurdo. Por exemplo, vou contar aqui, eu uso o Starweb, já, às vezes cai, às vezes, enfim, eu tenho problema quase todo dia com essa internet. Mas é a melhor aqui da cidade. Agora tem a Vero, que eu não improvei ainda. A outra eu saí porque eu já tinha desistido. Aí fui pra Starweb, é uma porcaria, mas é um pouco melhor. E tem essa Vero aí, mas essa aí eu não testei, eu quase testei ela. Mas que a gente pediu a transferência da internet de uma casa pra outra. Porra, sete dias úteis, entendeu? Aí, beleza, sete dias úteis a gente até segura, né? Porra, vamos lá, beleza, tá, show de bola. Mas aí os caras falaram, olha, não, vai ser pro dia 7 de setembro. Eu falei, porra, 7 de setembro é feriado, irmão. Ninguém vai vir aqui 7 de setembro. Ah, não, então vamos botar aí pro dia primeiro, né? Pro dia 6, de um dia anterior, que era uma segunda-feira. Aí, beleza, tô eu aqui, minha esposa, todo mundo estressado, cadê os caras? E o pior de tudo, cliente, suporte, simulando, é só eu não podia trabalhar, por quê? Eu comprei, comprei, vi, olha, também é um simulante aqui, né? O cara compra 20 gigas de espaço no 4G pra trabalhar. Aí eu fui, pluguei, né? Fiz o primeiro cliente, o segundo, o terceiro, tal, show de bola. Aí, deixei plugado, né? Com a internet conectada, foi o Windows Update, Steam. Atualizou a parada toda. Cara, eu perdi os 20 gigas em um dia, cara. Foi ridículo. Foi Cyberpunk que atualizou, Eurotran, American Trunks. Atualizou tudo, não sei, perdi as paradas todas. Mas, enfim, foi mais ou menos isso. Estamos hoje voltando ao normal, graças a Deus. Segunda-feira, dia? Dia 13 do nove. O cara não sabe nem o dia que ele tá. Mas, enfim, os clientes de suporte aí tiveram um atraso e tal, mas, graças a Deus, já botamos todo mundo em dia novamente. Falta uma pessoa apenas. E se você estiver precisando de suporte simulante, tanto para X-Plane quanto Microsoft Flight Simulator, entra aí, HTTPS. Cara, HTTPS foi boa. Né? E o clube de membros, tá, pessoal, vai sair do YouTube, justamente para o site. Eu vou acabar lá. Então, a gente vai ter um negócio muito melhor. Quem for do clube de membros vai ter acesso a tutoriais, voos, coisas que não tem no canal. A gente planeja fazer tutorial, tanto para a X-Plane quanto para a Flight Simulator, das principais aeronaves de cada simulador. Com o Ground School ali, tudo bonitinho. E, claro, vai ser revisado por um piloto que opera a aeronave, tá? Porque é aquilo, né, pessoal? Eu não sou piloto. Né? Eu não sou piloto comercial nem nada. Mas é aquilo, né? Eu procuro saber como é que se faz com uma pessoa que voa a aeronave para tentar passar o máximo. E vai ser um brinde, né? Para quem quiser pegar um plano, vai ter lá. E a gente está mudando todo o esquema de suporte, tá? Vai ter aí outros planos de suporte. A gente vai revolucionar, apesar de ter criado esse serviço, né? Hoje tem uma porrada de gente fazendo. A gente ainda vai trazer mais novidades do que a gente já traz aí semanalmente no suporte, né? Então, quer dizer, a gente vai trazer uma coisa muito nova e vai ser imbatível para a concorrência. Porque quero ver eles conseguirem o preço. Então fica ligado nisso, tá bom, pessoal? É mais ou menos isso. Era um vídeo bate-papo. Olha, o tutorial do STK, eu já vou ver se eu gravo hoje, tá ok? Eu tenho algumas aulas para gravar hoje, mas eu gravo o tutorial do STK hoje, já para disponibilizar amanhã para vocês. A gente está focando em cenários, tá? O primeiro passo vai ser cenário. Depois a gente vai fazer aeronaves e outras coisas. Tem bioma, tem um monte de coisa que dá para fazer agora. Mas a gente vai focar em cenário que é mais simples, é mais rápido e tudo mais. Depois disso, depois do tutorial do STK e tudo mais, eu vou trazer novamente os vídeos aí. O pessoal tinha pedido o A320 para dar uma aulinha do A320. O Tour da Europa, que vieram duas partes, mas deu CTD quando chegou lá. Eu fui fazer o segundo voo para pegar a segunda parte. Já não estava igual a meteorologia. Ou seja, ficou bagunçado. Então eu vou até excluir esse vídeo e vou botar o voo inteiro, tá? Isso aí eu já vou fazer logo. Vou ver se eu consigo fazer hoje também. E tem umas novidades bem bacanas com o site e produtos do Simulanderson, tá? Então fica ligado, é mais ou menos isso. Só para bater esse papo, tá, pessoal? Espero que todo mundo esteja muito bem, com muita saúde, né? E vamos que vamos, né, pessoal? Então, um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo e... Fui! Tamo junto! Tchau!